Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nosso trabalho de hoje é montar a estrutura de telhado nesse barracão. As dimensões dele são 8,60 por 11,50. Então segue o vídeo, espero que vocês gostem do conteúdo. O primeiro passo é preparar as emendas dos arroxantes da tesoura. Nesse caso a gente usa sempre uma emenda mão de amigo, inclusive para quem ainda não tem conhecimento de como fazer essa emenda, aqui no canal a gente tem diversos vídeos trazendo essas dicas para vocês. Nesse caso agora a gente está tirando uma diferença da teça, ela tinha uma diferença de medida de uma para a outra. A gente está ajustando essa diferença para poder fazer as emendas ficarem corretas ali, as duas peças ficarem no mesmo padrão de tamanho. Normalmente quando eu tenho um arroxante emendado eu costumo usar a chapa de emenda, que é essa chapa que vocês estão observando aí. Essa é uma chapa de quatro furos, os parafusos que vão nela são de meia polegada, e a gente faz o furo também com a broca de meia, para que o parafuso entre bem justo. Para quem está começando é um pouco chato ajustar o alinhamento do furo aí, mas com o tempo você vai pegando um pouco de prática e aperfeiçoando a técnica de encontrar os furos. Eu geralmente eu termino de limpar o furo com a broca de meia um pouco mais longa, para que saia toda a sujeira desse furo. Aí agora a gente está usando sebo de boi para passar no parafuso, observe que é um parafuso francês e a chapa vem com o lado de baixo com o furo quadrado, para poder dar um melhor acabamento na parte de baixo da chapa. Caso vocês estejam precisando de máquinas e ferramentas, eu recomendo para vocês a loja Incorzu, parceira aqui do nosso canal. Observe a curva do arrochante aí, que seria contra a flecha, Nessa imagem dá para ter uma noção bem exata de como ficou a contra-flecha da tesoura. Esse tipo de encaixe foi usado devido ao pontalete ser de 5x20. Se for um pontalete de 12 ou 15, não recomendo esse tipo de encaixe, porque pode enfraquecer a peça. Aí no lugar do grampo que a gente geralmente usava, antigamente eu estou usando uma barra roscada, toquei ela com a chave de impacto e dei um reaperto ali. Agora a gente já colocou as tesouras no lugar, usei o guincho elétrico, precisei montar uma torre, no caso de 7 metros de altura, lembrando que esse barracão as tesouras começaram com 4,50 metros. Agora a gente está preparando as emendas de mão de amigo do Frechal, que é a peça de apoio paralelo com a parede ali, que vai receber os caipos. Então a gente faz um alinhamento, inclusive gravei um vídeo dando essa dica aí, para poder colocar. Vocês observam que eu coloquei algumas cantoneiras no telhado ali, para poder apoiar o Frechal e apoiar também o espigão que vem na sequência. Agora a gente está fazendo o corte do espigão, caso alguém tenha dúvida, também tem alguns passo a passo aqui no canal, de como fazer esse encaixe. Terminou a bateria, tem que parar e trocar, não tem jeito. Lembrando, pessoal, que a gente não tem apoio algum da Maquita. A loja que apoia o nosso canal é a Incorzu, e essa máquina veio através de uma parceria com eles. Então, a gente não cobriu a marca da ferramenta em respeito à loja que nos apoiou para conseguir essa ferramenta. Este serrote que a gente usa, ele é um Jack da Irving. Não é propaganda, mas na minha opinião, é um dos melhores serrotes que a gente tem hoje no mercado. Infelizmente, está difícil de achar para encontrar, para comprar. Acho que talvez a Irving não esteja mais fabricando, mas é um dos melhores. Esse corte com a serra por cima, para quem não tem muita experiência, tem que tomar muito cuidado para não cortar fora do risco. Tem que ajustar a serra em um ângulo bem adequado ali. E depois tem que finalizar com um serrote ou com a serra sabre. No caso, eu tenho a serra sabre, mas como é uma peça de espessura pequena, dá para tirar tranquilamente no serrote ali, sem sofrimento. Precisei apoiar a peça com a tábua. Ela estava torta, eu estava querendo cair. E aí o telhado já com os quatro espigão no lugar. Dá para observar bem as cantoneiras de apoio que a gente colocou no espigão. Agora a gente está preparando o corte da terça, que é um corte de acabamento que fica por baixo do espigão. Eu ainda não fiz vídeo explicando como fazer esse corte, porque eu ainda não tenho uma experiência de precisão para poder demonstrar como fazer. Eu ainda estou aprendendo a fazer esse tipo de encaixe. Então assim que a gente tiver uma técnica dominada desse encaixe, a gente passa para vocês o passo a passo de como fazer. Agora a gente está preparando para tampar os furos ali com as cavilhas. Cola Wood Wood, parceira de longa data aqui do nosso canal. E a gente está cavilhando os furos aí com a cavilha da mesma madeira. Principalmente nas laterais é importante fazer isso para que se vier a chover não venha manchar a madeira. Quando é por baixo até inclusive teve alguns lugares que eu bati prego. Porém nas laterais a gente colocou parafuso. Aí vocês observam, as terças já estão colocadas no lugar. A gente trabalhou com apenas uma linha de terça. Começando a colocação dos caibros ali, a gente trabalhou com 50 centímetros de eixo na divisão desses caibros. Sempre que possível é muito importante que esses caibros venham a encontrar um com o outro. Aí a gente está preparando para fazer o corte dos caibros, tanto na parte de baixo, quanto na parte que encontra no espigão. Sempre importante a gente ter uma sulta, viu pessoal? Inclusive escreve aqui nos comentários, quem quiser alguma dica aí de como fazer uma sulta artesanal. Talvez eu possa trazer esse vídeo aí no futuro breve. Broca 716 que a gente usa para fazer o rebaixo da cavilha. Aí no caso já os caibros aparafusados e cavilhados. Lembrando que eu uso o parafuso 6070 Philips para poder aparafusar esses caibros. Aí uma imagem bem bonita do telhado já sendo montado com os caibros. Um céu muito bonito. Um detalhe importante é que vai ter uma calha L aí depois para a captação de água. Não dá para ver. Porém depois vai ser colocado aí paralelo com a parede por cima dos caibros a calha L. Que é para a captação da água de chuva. Se alguém tiver dúvida, eu tenho vídeo no canal aqui mostrando esse sistema de calha. E aí como não pode faltar um pouco de chuva. Nosso trabalho é que praticamente quase que todos tem chuva durante a execução. Graças a Deus, chuva é benção. E aí o telhado já pronto praticamente com ripamento, faltando apenas algumas travas lá por baixo. Nossa cidade aqui de Espírito Santo do Pinhal, para quem não sabe de onde a gente é, a gente é da cidade de Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. Inclusive muita gente pergunta se a gente trabalha fora. Infelizmente a gente não consegue atender fora da nossa região. Mas eu agradeço a todo mundo que confia e segue nossos trabalhos. Obrigado. A gente gastou 13 dias de serviço para poder executar esse trabalho. As madeiras que a gente usou foi cupiúba, peça 5x20, só os espigão que foi colocado 5x25. E as peças de caibro que a gente usou foi 5x11. Numa inclinação aí de 40%, um trabalho bem diferenciado, um pouquinho fora do padrão que o cliente queria. Ele queria executar esse telhado no estilo de telhado suspenso, que seria sem as tesouras. Porém o prédio aqui não tem estrutura para suportar um telhado desse. Por essa razão a gente optou de fazer dessa forma com as tesouras. E mesmo assim ficou um telhado bacana, um telhado com uma aparência legal. E o cliente ficou satisfeito com segurança. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado do trabalho. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe sempre o lar de cada um. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço meus amigos. 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 Um grande abraço meus amigos.